A notícia da morte do único filho chegou por telefone. Wellington Rafael de Oliveira tinha 32 anos e há 8 anos morava na Inglaterra. Trabalhava na construção civil e todo mês mandava dinheiro da Europa para ajudar a mãe a pagar o aluguel do apartamento simples onde mora. Sida conta que o filho levava uma vida feliz fora do país. Namorava uma moça inglesa e no fim deste ano pretendia levar a mãe para conhecer a Inglaterra. Mas nos últimos meses ele teria se isolado, diminuindo os contatos por telefone. Um sinal da depressão que pode ter motivado a morte de Wellington Rafael. Ele estava muito distante, não me ligava, não mandava mensagem, eu mandava as mensagens, ele não respondia. Sida parece não acreditar na morte de Wellington. E o que ela mais quer agora é ajuda para comprar passagens e ver o filho pela última vez antes dele ser cremado. Eu preciso de ajuda financeira, então as passagens de ida e volta para ir lá, dar continuidade com o corpo, cremar e dar o devido sepultamento para as cinzas.